No canal aberto desta quinta-feira, entre outros assuntos, vamos falar sobre como lidar com o medo. Os fatos do dia na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do Estado e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar, da 1 às 2 da tarde. Obrigado.